Música Fala minha galera, gostaria de agradecer por tudo, pela receptividade, por esse calor maravilhoso. São Carlos, tá no nosso coração. É, alergia contagiante 100% dessa galera bacana até criança. Vovó e titia, dançada com terra sinal. Parabéns, obrigado! Música Pré-carnaval do São Carlos Clube, lotado, seja no Bar do Bosque, como também na Boatinha. Isso é só o início do que teremos no Carnaval, com o Três Noites e também a Mantinei. E também a Boatinha nas Três Noites, trazendo o público adolescente com todas as famílias. Esperamos vocês! Música Esprega as mãos Bote na Muga Vai na Manteiga 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 Manteiga